Dica de como não girar o volante, presta atenção, porque se você virar esse volante errado, assim ou de outra maneira, vai dar problema. Então olha só, primeiro eu vou te mostrar como girar corretamente, que é da forma como tem em um outro vídeo nosso aqui, no outro Rios, tá? Ó, você trouxe até aqui, não foi o suficiente? A mão de baixo abre, dá uma deslizada e aí sim, se precisar, você puxa. Inclusive, por esse motivo é que existe esse arco aqui. Primeiro, para você enxergar os instrumentos do painel. Como velocímetro, tacômetro, entre outros, né? Marcação de combustível. E também para que a sua mão deslize por ele, né? Para você poder ter essa jogada aqui, beleza? Então a maneira correta é, traz até aqui, abre a mão, não é solta, abre a mão, deixa ela deslizar e vem puxando como se fosse uma corda, caso seja necessário. Normalmente, em manobra de estacionamento. Vamos lá, agora, maneira errada, fazer isso. Não pode, tá? Por quê? Você vai ter muito movimento no volante e pouco resultado na roda. Resultado, você pode, provavelmente, pegar a contramão ou até mesmo subir uma calçada. Outra maneira errada é você esterçar totalmente o volante assim, ó, torcendo os braços. Também a mesma coisa, não vai conseguir fazer a curva. E por último, que é a terceira maneira errada, é você enfiar a mão por dentro. Porque, olha aqui, ó, se você pode acertar aqui, além de se machucar, você não tem essa jogada por causa do cotovelo. Então, se for por fora, você tem. Olha a diferença, ó. Por dentro e por fora. Siga para mais dicas. Convido você a seguir a gente nas outras redes sociais, como no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Gostaria de lembrar vocês do nosso curso Mulher no Volante 2024. E também controle a sua mente para dirigir sem medo, por segredo, com dicas importantíssimas. Dois cursos pelo preço de um. Link na bio, se você estiver vendo esse vídeo, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você procurar por algum lugar, inclusive nos comentários, que você vai encontrar. Seja bem-vindo ao meu canal, Doutor Volante Autoscola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou então enquanto você não perder o medo de dirigir. Tamo junto, enquanto você no próximo vídeo.